Olá, amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou fazer um vídeo de comprinhas que eu fiz online, comprinhas que eu fui na loja também, comprinhas que eu mandei entregar aqui em casa. É isso. Vamos lá, então. Primeiramente, eu vou começar com essa blusa que eu comprei na C&A, que ela é assim, que ela é da coleção Bela e a Fera. Chegou super rápido, gente, muito rápido. Aí eu comprei essa aqui também, da Torre de Paris. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por Paris, sou loucamente apaixonada, louca, louca mesmo. E aí eu comprei ela, achei linda, se eu não me engano ela foi R$25,00, essa aqui foi R$40,00, essa aqui eu lembro o preço. E aí eu ganhei esse colar aqui também, ó, esse aqui foi uma comprinha assim, ó, que é escrita amor que eu ganhei do meu esposo, uma comprinha barra ganhei. Aí, gente, vou mostrar tudo, as roupas depois eu mostro os produtos. Aí tem esse vestido aqui, que eu também comprei, porém, faz uns dois meses que eu comprei, só que eu vim usar agora, porque, né, agora que tá voltando as coisas ao normal, mas ele é um vestido midi, que ele é estilo sereia, ó, embaixo. Se eu tiver uma foto, eu vou colocar aqui. Então, é isso, achei linda, ele tem um cinto aqui também. Comprei na promoção, essa aqui foi da loja da amiga da minha mãe, minha amiga também. Aí no AliExpress, fazia um bom tempo que eu fiz essa comprinha e veio chegar agora, ó. Chegou bem no começo, assim, do Covid, e, ó, ele é assim, o vestidinho, eu paguei, eu tinha um link lá, e aí eu paguei, acho que 30 reais, gente, mas agora ele é mais caro, mas, ó, lindinho, só que ele é fininho, não tem um paninho embaixo, mas é lindo, maravilhoso, o preço, ó, ok. Eu coloquei tudo aqui embaixo. Aí eu comprei uma leg lá na loja de 20 reais e odiei, porque eu não sou de usar calça leg, nada, eu não gosto, eu gosto de usar saia, saia midi, saia midi, saia midi, eu amo. Só que quando eu ando de moto, eu preciso usar, né. E aí eu não gostei, eu odiei, nossa, era uma leg tipo de CR, CR, alguma coisa assim. Aí eu fui lá e comprei essa, troquei por essa blusa aqui, ó, de 20 reais. Olha que linda, gente, tá até com a plaquinha, com a etiqueta ainda, ó. Olha que linda. Aí agora eu vou pra parte dos produtos. Aí, do dia dos namorados, eu ganhei esse livro aqui, Ansiedade, como enfrentar o mal do século, que é do Augusto Cury, que eu amo os livros do Augusto Cury, e eu ganhei de sexta-feira. E já tô terminando esse livro. Aí de produto, eu vou, eu ganhei, eu ganhei esse daqui, ó. Não foi bem uma comprinha, mas eu ganhei esse daqui, tá até caixinha, gente. Gente, isso aqui é maravilhoso, eu tô amando usar. Só que eu tinha comprado um antes, antes desse aqui. Que foi, calma aí, deixa eu achar ele. Que foi esse daqui, que eu já tava amando, eu paguei, bem mais, eu paguei barato nesse, né, eu peguei uma promoção. Esse aqui, meu esposo me deu, que a gente fez seis anos juntos, seis anos juntos. Aí ele foi, me deu esse. E eu amei esse aqui, é muito melhor que esse aqui. Eu vejo quando eu passo ele durante, quando eu tiro, acordo, bem melhor. Porém, os dois são ótimos. Eu estava precisando de uma base nova. Aí eu comprei essa aqui da Boca Rosa, ó. Que é a Adriana, no meu tom de pele. E eu amei ela, amei muito, muito. E ela tem esse negocinho aqui, ó. Que você vai apertando e vai puxando toda a base, e não... E super, você usa tudo. Aí eu comprei o corretivo dela também, que eu comprei o Peônia. Gente, esse corretivo é maravilhoso. Nossa, eu sou fã da Boca Rosa. As coisas da Boca Rosa é maravilhosa. Aí eu comprei esse batom, que fazia bastante tempo, de uma menina que trabalha comigo. E aí chegou só... Chegou só agora, ó. Esse é a caixinha dele, ó. Ele é assim. E é uma cor super vibrante. Eu tinha comprado outra cor, mas só veio essa. Eu peguei essa aqui mesmo. Ficou com essa, né? Aí eu tava precisando de um rímel. Eu comprei esse aqui na perfumaria, ó. Da Ruby Rose. Parece bastante com o da Boca Rosa, ó. Neon até as letras. É igualzinho, gente. E eu amo esse batom toda a vida, que alguém me vê e sempre pergunta que batom que eu uso. Que é esse daqui, ó. Que é o Louisiana. Da Anitta. Tá até com o plástico ainda, porque eu sou viciada nesse negócio. Aí eu comprei esse batom aqui, ó. Da Boca Rosa. Na farmácia. Que tem aqui na minha cidade. Que é o nude. Só que eu fico com bastante cara de morto. Porque ele é bem nude mesmo. Mas eu amei. Tipo assim, eu acho que ele gruda um pouquinho. Ainda nessa vibe de farmácia, de cosméticos, essas coisas todas. Gente, meu cabelo tá horrível. Por isso que eu tô passando a mão no cabelo toda hora. Eu comprei esse gel secativo de espinha, porque eu tava dando bastante espinha. Inclusive, eu tô com uma aqui, ó. E principalmente agora que eu fico usando máscara e eu trabalho e tenho que usar uma máscara aqui. O dia inteiro. Ah, eu fico cheia de espinha aqui, ó. Aí eu comprei esse daqui. Paguei baratinho, R$14. Algumas coisas eu lembro o preço. O resto, gente, eu não lembro o preço. Essa aqui, ó. Eu comprei essa Beauty Brandy, que eu já até usei, ó. Da Mariana Saad. E eu paguei R$18, gente. Na C&A. Peguei uma promoção, ó. Perfeita. E não paga o frete. E... E normalmente ela custa, acho que R$38. Aí eu comprei esse glitter aqui, ó. Da Contém 1 grama. É... Ele é lilás. Gente, muito lindo. Deixa eu mostrar pra vocês que lindo que ele é. Eu sempre tive muita vontade de usar glitter, porém eu não sou muito boa, sabe? Ó, ele é assim, ó. Ai, gente, muito lindo, muito lindo. Esse daqui, eu paguei, acho que R$39, só que eu tinha desconto lá. E esse é o mais barato. Aí, ainda nessa vibe de cosmético, eu comprei essa paleta aqui da Contém 1 grama. Eu queria a menorzinha, só que só tinha essa aqui que tá na promoção e compensava mais salinandona. E aí, eu já tô preenchendo, ó. Coloquei essa sombra preta e essa daqui. Essas pretas é mais pra dar um esfumadinho. Inclusive, eu passei hoje, ó, essas três aqui. E agora eu tenho que encher tudo isso aqui. E aí, cada sombrinha é R$18, só que essas aqui eu paguei mais barato. Acho que R$13. Essas quatro eu paguei R$13. Que tinha lá na moça e ela tava na promoção. Gente, isso aqui eu ganhei. Não comprei. Ganhei do meu esposo também, junto com aquele da Vichy. Que vem dois por R$30, ó. Da Bionderma. Perfeito. Eu gosto de limpar ele. À noite, eu limpo com ele. E passo o Vichy em cima. Muito bom. Eu ganhei... Eu ganhei, não. Isso aqui eu comprei. Na Drogaria São Paulo. Ó. Esse pó da... Dessa marca aqui, ó. Eu tenho até a base. Que é um protetor solar, ó. E... Muito bom. Nossa, eu amei. Agora eu não tô usando porque sai tudo na máscara. Então eu não tô usando. Não tô usando protetor. Porque ele é um protetor sem cor. Porém, é... Agora eu tô gastando muito. Não vou comprar mais nada. Comprei também esse sabonete líquido demaquilante. Da Intense. Paguei R$10, gente. R$10. Tava uma promoção maior. Agora, de cosmético pro cabelo, eu comprei esse amasterol aqui de argão. Paguei uns R$5 no mercado. E comprei essa linha aqui da Nina Secrets. Eu paguei quase R$8 e o outro foi quase R$10, ó. Nesses dois aqui. Gente, não é porque eu gosto da Nina, não. Mas eu lavei ontem. Muito, muito bom. Muito bom o cheiro dele. Muito bom. Só que o que... Meu cabelo tá feio hoje é porque eu dormi com ele molhado. E aí, meu cabelo fica meio ondulado e meio armado. Mas tirando isso... E eu comprei essa máscara aqui, ó. Foi uma das minhas últimas comprinhas. Foi essa máscara aqui. Da Haskell. 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 Acho que é Haskell. Cavalo forte, gente. Com pelo ógua de um litro. Um litro não. Um quilo. Olha isso, gente. Ela é super densa. E muito cheirosa. Muito cheirosa. O meu cabelo foi a máscara que o meu cabelo mais se deu na vida. Foi essa. Foi essa daqui. Eu simplesmente amei. Amei muito, muito. E super indico pra vocês essa máscara. Agora tá chegando o fim das comprinhas. Aí eu queria alguma coisa pra deixar a pontinha do cabelo mais viradinha. Aí eu comprei esse negocinho aqui, ó. Esse express de babyliss que você vai enrolando o cabelo. Pera aí. Eu usei esses dias, porém, é... Ó. Você vai pôr no assim. E ele fica, ó. E aí depois ele fica com a pontinha viradinha. Porém tem que deixar bastante tempo, né. Que eu queria muito. Eu queria pra pôr na franja, principalmente. Aí eu comprei também esse óleo de rícino aqui, ó. Pro cabelo. E eu tô passando nos cílios também. Pra ver se dá uma crescida. Que o pessoal fala bastante. Comprei também essa pinda da Lola Cosmético. 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 Cosmético, gente. Que, gente, muito boa. O cheirinho dela é perfeito. Você pode usar como reparador de ponta. Ou você pode pôr na máscara também. Que é perfeita. Agora é a minha última comprinha. Mas não menos importante. Foi esse aqui que eu comprei hoje. Que é da Frelis. É um Botox. E ele não tem química nele, né. Ele é bem natural. Se você for até pesquisar sobre. Só que o meu... Eu tô com a impressão que tá faltando Botox aqui dentro dele. Porque ele vem bem pouco, ó. Não sei se é assim mesmo que vem. Mas, ó. Tá bem pouco, gente. Olha isso aqui. Parece que alguém usou. Mas tá bom. Enfim. Eu paguei 30 reais nele. E eu amei. 31. Não. 31,90. E amei não. Porque eu ainda não usei. Mas o cheiro é muito bom. E eu quero fazer principalmente aqui na franja só. E algumas partes aqui atrás. Eu não quero fazer nas pontas. Porque eu não quero que meu cabelo fique escorrido. E é isso, amor. Essas foram as minhas comprinhas. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que vocês acharam. Essas comprinhas eu não comprei tudo de uma vez. Eu fui comprando aos poucos, gente. Algumas coisas eu ganhei, né. Como eu falei do meu esposo. E eu fui comprando aos poucos. Tem coisas de dois meses atrás. Tem coisas super antigas. Eu juntei e gravei, né. Pra ter conteúdo. Um beijo. Tchau.